Vai começar o Mandelão, o nome dele é simples, Luiz Mix, o dono de todas as putas do Brasil Lá vai pinto, lá vai pinto, lá vai pinto, lá vai pinto Só pirocada no céu da sua boca, só tapão no pé do seu ouvido Lá vai pinto, toma pinto, lá vai pinto Tá de bunda pro alto e não quer nem saber, tá querendo que eu vou te comer Tá de bunda pro alto e não quer nem saber, tá querendo que eu vou te comer Desce, choca, movimenta a bunda pra baixo e pra cima, eu encosto em você Vai começar o Mandelão, o nome dele é simples, Luiz Mix O dono de todas as putas do Brasil Lá vai pinto, lá vai pinto, lá vai pinto, lá vai pinto, lá vai pinto Só pirocada no céu da sua boca, só tapão no pé do seu ouvido Lá vai pinto, toma pinto, lá vai pinto, toma pinto Só pirocada no céu da sua boca, só tapão no pé do seu ouvido Lá vai pinto, toma pinto, lá vai pinto, toma pinto Só pirocada no céu da sua boca, só tapão no pé do seu ouvido Tá de bunda pro alto e não quer nem saber, tá querendo que eu vou te comer Tá de bunda pro alto e não quer nem saber, tá querendo que eu vou te comer Desce tu com o movimento, a bunda pra baixo e pra cima eu encosto em você Desce tu com o movimento, a bunda pra baixo e pra cima eu encosto em você Só em você, tá querendo que eu vou te comer Desce tu com o movimento, a bunda pra baixo e pra cima eu encosto em você Só em você, tá querendo que eu vou te comer Vai começar o Mandelão, o nome dele é simples, Luiz Mix, o dono de todas as putas do Brasil